Então, meus amores, eu aqui de novo, provavelmente você acabou de ver um vídeo que eu estou com essa mesma cara, porque a gente é dessa, a gente aproveita a mesma cara do vídeo anterior pra aproveitar, né? Domingão, tá todo mundo ali dormindo no sofá, Marcos e Maurício vendo o filme, eu hidratei o cabelo e falei, por que não aproveitar, né, pra gravar o vídeo? Então, faz assim, vamos para o vídeo sem mais delongas, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, por favor, ativa o sininho pra receber todas as notificações, pra você não ficar por fora de nada, e me segue lá no Instagram, dá essa moral lá, você vai gostar, eu tenho certeza, que eu posto coisinhas de casa, bagunças, receitinhas em cima da hora, nossa, mas tá calor pra caraca, gente, tá chovendo, mas tem que estar tudo fechado, senão, perna e longa, entra. Então, tá bom, vamos para o vídeo, um beijo, deixa o seu like e vídeo. Então, meus amores, vou falar bem rapidinho pro povo que tá vendo o filme, então pra não atrapalhar a gente, tá? Mas na panela eu tenho leite condensado, creme de leite, manteiga sem sal e leite em pó, eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo. Leva tudo isso no fogo, cozinhar, pra ficar um creme, tá bom? Aqui no canal eu tenho bastante, mas sobre um creme, gente, leva pra um prato, cobre com plástico e deixa esfriar. Então, meus amores, depois do nosso creme frio, peguei a massa de pão de ló, cortei, almei, massa de pão de ló tem aqui no canal, peguei o nosso creme frio, como eu coloquei na geladeira, então é um pouco ruim assim pra fazer isso, mas faça isso sem gelar. Coloca na manga de confeitar com o bico perlé, ou só com a manga de confeitar com o bico cortado pequenininho, coloca e essa é a parte. Abrir o seu pote de creme de avelã, você mistura bastante, que é o óleo que tá com todo o sabor, tá bom? O creme de avelã é o quê? É o líquido de avelã, é o avelã, é o óleo de avelã, é o avelã batido com chocolate. Se você não misturar, o sabor fica todo esse óleo que fica ali. E aí eu coloco um saquinho ou com a folha mesmo, desse jeito, gente, o sabor fica incrível, fica perfeito, fica apurado. Feito isso, a gente coloca a outra camada. Gente, eu vou fazer um vídeo, tem um vídeo, essa massa tem no canal, mas como eu estou fazendo pra fatia, eu vou deixar um vídeo só pra esse tipo de serviço, tá bom? E aí sim, gente, recheei, você pode dar pra gelar ou não, acertei ali. Vou passar uma camada de chantilly, chantilly não tem receita, não, gente? Tinha chantilly com leite ninho, bate e pronto. Aí, vou dar uma leve espalhada, tá? Eu não tô fazendo aquelas fatias rapidinho que eu vou fazer vendendo a 15, 14 reais, tá? A minha é basiquinha, então assim, eu tento enfeitar naquela coisa prática, tá bom? Nada de tão complicado. E tá vendendo, tá, gente? Não faço muito tão não, mas tá vendendo direitinho. Eu faço duas às vezes na sexta e duas no domingo, tá bom? Dependendo se o movimento estiver bom ou não. Aí, o que que aconteceu? Eu peguei um pouquinho de granulado, fiquei sem ideia de decoração, peguei um pouquinho de granulado, coloquei na lateral, aí enfilhar, pineirei leite em pó por cima. Aí peguei e resolvi dar uns rabiscos ali, uns fios de creme de avelã. Aí depois eu tentei fazer esse trabalhinho de bico e fica uma coisa mais apresentável, sabe? Só que aí o que acontece? Quando você coloca o leite em pó, ele não gruda direito. Aí eu tive que ir lá, pegar uma faca, dar uma leve raspadinha assim pra poder sair o leite em pó, pra poder fazer esse trabalhinho de bico, tá? Mas, por acaso, você faz do seu jeito, que eu tenho certeza que você vai arrebentar, vai vender. E eu sei que você tem um dom, você tem um talento que Deus te deu. Então, vai, tudo é treino, tá bom? Eu também tô treinando, vocês treinando, vamos treinar, vamos vender. Enfim, o cliente gostou do sabor, meu filho, ó, vamos que vá. Olha, minha filha, meus filhos, enfim, meus amigos, meus seguidores, meus amores. Então, feito isso, olha só, que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de dificuldade ali, mas nada que a gente vai ficar desesperada. Pra que ele se espere, minha gente? Pronto, pontinha da faca, dá uma sujagem ali pra tirar o leite em pó e agora ele vem com bico, vai ficar incrível. Feito isso, minha gente, eu pego uma faca e faço um... É porque esse meu é uma peça pra cortar, tá? Mas eu cortei ao meio, faço um... Faz tipo um mais, um sinal de mais, depois vou ali marcando direitinho e faço a fatia. Mas no vídeo, eu vou deixar pra vocês verem que eu tirei essa voz minha que não tá muito legal e vou acelerar essa parte aí, beleza? Amores, então, essa parte aqui vai de cada um, tá? Eu tô morrando de vontade, ou melhor, vivendo de vontade de comprar um marcador de torta, marcador de pizza, enfim. Só que eu quero nesse tamanho aqui em São Pedro, eu até encontrei, mas pra torta grande. Pra ficar mais certinha as fatias, tá bom? Porque eu percebo que às vezes fica duas pequenininhas e umas duas grandonas, enfim. Aí eu quero ter um marcador. Gente, fica incrível. Cortei, coloquei na vasilha no seu avô ou na sua torta. Mais pra frente aqui no vídeo, vocês vão ver que eu testei de novo, porque lá no começo tive dificuldade, né? Pra colocar naquela vasilha de caixinha mesmo. Mas agora tem uma que é toda transparente que eu acertei. Foi clico, fechou o passinho. Tá bom? Então tá, eu desejo sim pra vocês um melhor, sucesso. Eu degustei essa torta, eu amei, só que eu não tô achando o vídeo. Então vai assim mesmo. E agora? Viu o vídeo? Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber tudo que eu postar por aqui. Me segue lá no Instagram que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque lá eu posto todo babado, evitaria confusão, às vezes. E aí eu sei que você vai estar lá me vendo, tá bom?